E aí palestrinos, voltei com as novidades do Verdão. Sem Ricardo Goulart em campo, Palmeiras treina em dois períodos na Academia Verdão só volta a campo na segunda-feira, quando enfrenta o Bragantino. Na expectativa de ser inscrito e estrear pelo Palmeiras, Ricardo Goulart não foi a campo. Na última quarta-feira, ele fez seu primeiro trabalho com bola. Quem também foi ausência na primeira parte do trabalho da manhã foi o atacante Dudu. Ele fez fortalecimento na parte interna da Academia e, de acordo com o clube, treinaria normalmente com bola ao lado dos companheiros na sequência. Como Ricardo Goulart pode atuar no ataque do Palmeiras? Reforço tem preferência por jogar pelo meio, mas diz não escolher posição no Verdão. Principal contratação do Palmeiras para 2019, Ricardo Goulart está perto de ficar à disposição da comissão técnica para estrear pelo Verdão. Na última quarta-feira, horas depois de ter sido apresentado na sede de uma das patrocinadoras do clube, o meio atacante fez seu primeiro treino com bola com o restante do elenco na Academia de Futebol. Na China, Goulart marcou os 103 gols e deu 53 assistências em 157 jogos com a camisa do Guanzo Evergrande. Ou seja, praticamente uma participação em gol por partida disputada, mesmo que não tenha atuado necessariamente como um autêntico camisa 9. Por enquanto é só, se inscrevam no canal, e fiquem todos com Deus. Se inscrevam no canal, e se inscrevam no canal, e se inscrevam no canal, e se inscrevam no canal. E se inscrevam no canal, 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 e se inscrevam no canal.